Levantei um dia cedo No jardim fui passear Encontrei o lírio chorando A rosa não estava lá Foi grande minha surpresa Lá no último galinho Avistei a rosa branca No bico de um passarinho Foi grande minha surpresa Lá no último galinho Avistei a rosa branca No bico de um passarinho Eram três flores tão lindas Azul, branca e amarela No meio de tantas rosas Rosas em feral mais belas Nunca mais fui ao jardim As florzinhas cultivar Nunca mais de rosa branca Minha roseira enfeitar Nunca mais fui ao jardim As florzinhas cultivar Nunca mais de rosa branca Minha roseira enfeitar Minha roseira enfeitar Seu nino Por este mundo Sem ti A roseira Já secou E as suas Colhas também Só a Saudade De cor Da rosa que eu quero Ver A roseira Já secou E as suas Colhas também Só a Saudade ficou Da rosa Que eu quero Ver Só a saudade Ficou Da rosa que eu Quero ver Que eu quero Não wollen Não 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 Entra E aí